Dizem que era um mercado, aproximadamente aí há 120 anos, é o que me falaram desse local abandonado. Olha só que beleza, achei por achar, passando agora. Vamos aí fazer umas imagens. Esse local está abandonado, aproximadamente aí uns 50 anos. Foi o que um vizinho aqui me contou. É histórico. Que bacana, pessoal. Olha aí. Uma raridade a gente achar isso. Fica aqui no Rio Grande do Sul, Itaquara. Ainda tem portas e janelas, olha. Acho que está aberto só pelo outro lado ali. Ali em cima deve ser legal. Não sei, mas acho que não tem acesso para ir ali. Só de escada mesmo. Olha o detalhe ali no beirado. Muito legal. Bá. Olha aí. Tem uma figueira. Ele é feito de bloco. Olha só. Nunca mais se termina, né? Aqui é o interior, pessoal. E lá vem um trator. Apareceu um barulhinho aí no áudio. Ela está aberta. Vou mostrar por fora antes de entrar ali, para você ter uma noção. Então, pelo que o senhor, que mora aqui perto, passou, eu perguntei, falou que era um mercado. É o que o pessoal comenta. Olha ali em cima. Olha ali. Criou uma figueira. Acho que é figueira isso daí. Uma espécie de figueira. E virou uma árvore. Não sei se é figueira. Eu acho que é outro tipo de árvore. Olha ali, ó. E aí, ó. Está até com fruto. Olha ali. Que legal, pessoal. Está aberto. Vamos por aqui, então. Olha aí. Banheiro. Veja aí o tamanho da árvore que cresceu em cima da parede. Incrível. Tudo de bloco, ó. Olha ali o Taipá. Está um perigo aquilo ali. Assoalho. Olha aí, pessoal. Que bacana. Olha aí. Se tiver certo aí, mais do que centenário, né? Achei que era com laje, mas não é. É forro. Assoalho. Então, ali em cima, não deve ter nada de importante para filmar. Só telhado mesmo. As portas, ó. Olha as fechaduras aí. Vamos lá. Incrível, ainda estão aí as janelas, né? Esse telhado aí do jeito que tá, eu acho que logo é capaz de ir ao chão. Ó, quando vê, desaba e fica só as paredes mesmo. Retalho aí de tecido, ó. Ou trouxeram pra cá, ou funcionou alguma coisa aqui. A respeito de tecido. Muitas informações é difícil de conseguir assim na hora que não... Aí vai mais pela primeira pessoa que passa, o cara pergunta, mora perto e aí... Recortes de tecido, calçado. Mas tá aí, pessoal, um prédio antigo. Abandonado. Praticamente... Aí deveria até a prefeitura tombar, cuidar, virar algo histórico, né? Mas muitas vezes custa muito e acaba... Ficando assim, ó. A figueira ali, ó, botando raiz aqui pra dentro. O forro ali tá praticamente caindo, ó. E ali tá pra vir uma janelinha, ó. Aqui, ó, não tinha visto. Ali, ó. Agora eu vi. Por que que ficou aquela árvore grande, ó? Olha só. Claro. Botou raiz, ó. Lógico. Cara, só as figueiras fazem isso assim, ó. A maioria. Olha só que incrível, meu. Por isso que ficou uma árvore gigante, ó. Eu não tinha notado. Né? Por isso que ficou assim. Ali, ó. Desfigo. Isso se for figueira, né? Então tá aí, pessoal. Mais uma aventura. Local abandonado dessa vez. Centenário. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, te convido a se inscrever no canal. Compartilhar. E valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.